Ela como um homem estrela e feita Seu sorriso me planta, faz meu coração Autopiar, oh yeah Nossos olhares sempre usam doce e imputo divino Um amor que desperta e nunca mais se abalar Ah, é, Luiz Você é minha inspiração Pro seu abraço encontro a mais Pura emoção É, Luiz O seu amor é meu refúgio, minha canção Nossos corações juntos É a perda paixão Ela como um homem estrela e feita Seu sorriso me planta, faz meu coração Autopiar, oh yeah Nossos olhares sempre usam doce e imputo divino Um amor que desperta e nunca mais se abalar Ah, é, Luiz Você é minha inspiração Pro seu abraço encontro a mais Pura emoção É, Luiz O seu amor é meu refúgio, minha canção Nossos corações juntos E ter a perda paixão Apera paixão Apera paixão Apera paixão